Olá galera, firmeza, tudo bom com vocês? Pô, estamos aqui dentro de Era of Conquest Como eu prometi pra vocês, eu iria fazer mais um vídeo aqui Mostrando as minhas tropinhas T3, né? Graças a Deus eu consegui Não estou jogando muito, galera, porque a gente está procurando saber mais do jogo Tem outras funções aí, que é o trabalho que toma tempo pra caramba da gente Isso aí acaba limitando a gente de jogar Mas enfim, vamos lá Já consegui, que eu já completei toda a fase de treinamento Agora, só quando eu chegar com o centro da cidade 23 E o arsenal número 18, nível 18, que eu vou conseguir liberar as T4 Então a gente tem que subir o nível do centro da cidade pra 23 E o arsenal pra 18 Aí sim, a gente vai liberar as T4 Eu ainda não estou com todas as tropas T3 Eu estou com o cavaleiro Aqui eles chamam de cavalaria de elite A guarda de armada, que são os escudeiros E os arqueiros de precisão, que são os arqueiros Os piqueteiros, que são os lanceiros que ainda é T2 Falta aqui uma perninha ser dourada O resto aqui já está todo mundo T3 E uma coisa importante que eu não tinha me atentado Realmente eu não tinha, tá? Não tinha me atentado pra isso É o nível dos seus heróis Pra você poder habilitar, colocar as tropas T3 no seu soldado Ou seja, no seu comandante Ou no seu mega, ou seu omega, sei lá Como é que você quer chamar esses bichos Você precisa aqui que eles sejam nível 30 Então pra mim funcionou de boa Porque o Leônidas, a Maria e o Guan São os principais que eu estou usando São 32, então nem me preocupei, né? Quando eu fui tentar colocar aqui Na minha tropa secundária Olha só, olha a bela notícia que eu recebi, ó Olha lá, ó O nível dos heróis Levou-se ele, né? Haroldo e Ragnar É inferior a 30 Logo, não podem usar armas de nível 3 Então, pra que você consiga ter Todos aí, todos os seus heróis Tá vendo, ó Todos os seus heróis Agora eu vou ficar agarrado dessa porra Todos os seus heróis É, tem que ser nível 30 Então, se você tá no processo aí É... De subir as suas tropas De promover as suas tropas Pra T3 Igual essas menininhas aqui já estão Vou até colocar aqui, ó Pronto Quando essas garotinhas aqui Já estão T3, tá vendo? Bonitão que é o T3, ó Você tem que se preocupar Em subir o nível aí Dos seus comandantes pra 30 Então, cara O que eu aconselho é Vai pro campo de batalha, né? Vai ali tomar fortaleza Vai fazer um monte de coisa Ou faça o treinamento Você vem aqui e faça o treinamento É o que eu mais faço Devido ao meu tempo Mas você pode ver aqui Que a estamina aqui, ó Essa aqui ainda dá pra fazer Vou fazer o treinamento aqui agora É... A minha estamina do outro time ali Já era, cara Já morreu É... E... E... E não tá dando pra... Tá todo mundo aqui, tá? Não tá dando pra fazer É... Então... Livre São Domingo Siga-me Aqui, ó Já gastou a estamina toda Tá vendo? Não dá como fazer Então eu tô fazendo um treinamento Direto Afim de promover aqui As minhas tropinhas Pra... Desculpa Os meus comandantes Pra nível 30 Os meus comandantes chegarem A nível 30 Eu vou conseguir Faz fácil Colocar É... Todas as três tropas Que eu tenho aqui E3 E por consequência, né Como eu tô fazendo esse processo É um processo lento Pra mim vai ser lento Por causa do meu tempo Automaticamente Eu já vou subir É... O meu centro da cidade Pra 19 Subindo o meu centro da cidade Pra 19 Eu já vou Liberar Liberar aqui, ó A possibilidade de subir O salão de guerra Para o nível 9 E aí eu vou liberar A quarta tropa Aí que vem a outra novela, né Porque... Como eu não tô jogando muito A minha quarta tropa Sequer tá nível 20 Sequer Então eu vou ter que subir A tropa Pra nível 30 Pra colocar os T4 Nela Gente Esse jogo aqui Ele te prende De toda Quanto é maneira, cara Pra você Perder o seu tempinho aí Pra poder ficar Todo mundo com As tropas fortes Show? Cara, espera aí Que vocês Tenham gostado do videozinho Fique atento Ao nível dos seus heróis Vá na medida do possível Tenha um tempo vago aí Senta o bambu ali E tenta subir As suas tropas Os seus guerreiros, né Os seus heróis Pra nível 30 Que isso vai possibilitar Você Já começar Com duas tropas Pelo menos T4 T3, desculpa Com duas tropas T3 Isso aí É Eu vacilei Devido ao meu tempo E não consegui Show de bola Espero que vocês tenham gostado Do video Eu fui Fique com Deus Até os próximos videos Tchau Tchau Tchau